Em Rio do Campo, uma nova campanha de calcário será iniciada assim que o governo do estado liberar o programa referente ao ano de 2023, através do programa Terra Boa. Os agricultores deverão estar atentos às datas de início. Os agricultores que já ficam preparados com a DAP pronta, a DAP e o análise de solo pronto, que logo vai começar a campanha do calcário. E se os agricultores já estiverem em mão, já é tudo mais fácil para começar. Ainda através da Secretaria da Agricultura, a administração de Rio do Campo anunciou a conquista de uma roçadeira hidráulica articulada e também de um tanque agrícola de 5 mil litros. Isso é através de emenda de deputado e como temos hoje aqui, chegou, temos em frente a Prefeitura que, primeiramente, já agradecer o deputado Ricardo Guidi por estar vindo essas emendas dele, que foi, o ano passado, veio a Rua do Campo e garantiu para nós e está chegando. Hoje, como chegou uma balança, um espalhador líquido para a Rua do Campo, que vai ser utilizado aqui na rua do Rua do Campo, aqui para moiar a rua e ter a mema no interior do Rua do Campo. E logo, em poucos dias, vai estar uma balança também no pátio da Prefeitura e já mais de poucos dias, aí vai ter um caminhão caçamba também do deputado Ricardo Guidi. Isso foi promessa e está sendo cumprido. No final do ano passado, tivemos a entrega de 14 equipamentos para os agricultores, onde 11 equipamentos eram triturador e 3 eram espalhador de oreia e adubo. Um grande sucesso ainda na pasta foi a campanha dos alevinos, que já estarão novamente disponíveis aos interessados no mês de fevereiro. No ano de 2022, em fevereiro, foi um grande sucesso, inclusive foi o recorde aqui do nosso município, mais de 57 mil alevinos vendidos. E agora estamos com uma nova campanha e com bastante divulgação, parcerias para levar essa informação, levar essa tabela com espécies, valores. E assim, a adesão é muito grande, os produtores investem mesmo, produtores, população em geral, o pessoal gosta de produzir o seu peixe. Então, assim, neste ano a campanha já está acontecendo, agora em fevereiro, os pedidos vão até dia 13 de fevereiro e a data da entrega vai ser no dia 17 de fevereiro, a partir das 7h30 da manhã. Isso é uma sexta-feira. Os pedidos podem ser feitos aonde? Os pedidos, eles acontecem aqui diretamente na Secretaria da Agricultura. Nós temos o nosso braço direito aqui, o nosso funcionário Alexandre, que ele atende muito bem, ele já vai passando todas as informações também necessárias. E é diretamente na Secretaria, também pelo WhatsApp, alguns pedidos acontecem, mas com mais frequência é aqui na Secretaria da Agricultura que acontece esse pedido de alevinos. Precisa algum documento em específico ou não? Não, é só o produtor vir aqui, a gente tem a tabela. Se ele ainda não teve acesso às informações, às espécies, a gente na hora que já apresenta. Aquele que tem interesse de já fazer o pedido na hora pode fazer. E aquele que, de repente, tem um interesse de estar pesquisando, vendo qual vou pegar, qual não vou, aí ele pode levar para casa. Até no dia 13 ele pode estar vindo aqui novamente e fazendo seu pedido. Para encerrar, queria deixar o agradecimento para a administração municipal em nome do prefeito Vidal e vice Acácio e a todos empenhados ali pelo serviço prestado aqui para a Secretaria da Agricultura. Obrigado. 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 Obrigado.